É, minha gente, Portugal, como eu coloquei, fechou suas portas, mas não definitivamente. Fechou as portas para aquelas pessoas que estavam entrando ou tentando entrar em Portugal da forma que vinha acontecendo. Era uma situação insustentável. Isso a União Europeia já vem cobrando de Portugal desde 2008. E esse movimento agora de brasileiros imigrando para Portugal, isso não é de hoje. Isso já vem acontecendo. Então, foi uma preocupação da União Europeia, porque muitas pessoas chegam em Portugal eles só entram por Portugal e depois vão escalar outros países. Vão para a Holanda, vão para a Itália, para a França, para a Alemanha. Enfim, não ficam somente em Portugal. E quem é que estava com as portas abertas? Era Portugal. Então, essa cobrança, para vocês entenderem, é uma cobrança que vem acontecendo. O espaço Schengen é um espaço com 26 países da União Europeia que têm um controle. que os países que fazem parte desse espaço, dessa zona Schengen, eles percorrem ali, eles saem de um país para o outro sem problema algum, sem controle de fronteira. Agora, quando você tem uma porta aberta, que é o caso de Portugal, Portugal estava mantendo um portão aberto. Isso são para... ele mantinha para países de língua portuguesa, muitos países da África. Aí você tem China, você tem a Índia, você tem o Brasil, você tem alguns países da África, como eu falei. Ok? Então, muita gente estava utilizando Portugal para poder ir para outros países. Isso não ia acabar bem. Não ia. Portugal, apesar que muita gente ia para ali, de fato, viveu em Portugal. São pessoas que não têm um segundo idioma. Não sabem outra língua, não sabem espanhol, não sabem o inglês. Então, a sua casa final seria Portugal. Porém, outras pessoas não. Como eu falei, outras nacionalidades só estavam utilizando Portugal para poder entrar na União Europeia. Isso não ia dar certo. A União Europeia estava cobrando, de fato, um posicionamento de Portugal estava cobrando do governo português atitudes com relação a isso. Chegou a se cogitar a saída de Portugal da União Europeia, desse espaço Schengen. Chegou a se cogitar isso. Então, Portugal não vai se prejudicar com relação a outros países que ela precisa por conta dessa imigração sem controle, desenfreada. Só para vocês terem uma ideia, hoje, em Portugal, somente brasileiros. Nós temos mais de 600 mil pessoas legalizadas. E isso estamos falando de brasileiros. Não são outras nacionalidades. Outros 400 e tantos mil brasileiros estão em processo de legalização. Então, você vê que já passou de um milhão. Outros que estão chegando, através dessa manifestação de interesse, a pessoa entra em Portugal como turista e, de cara, já apresenta a sua manifestação de interesse, que ainda não foram, que ainda não estão nessa fila para legalização. Então, a coisa perdeu o controle. Portugal perdeu o controle. Nós temos que ver o seguinte. O governo atual de Portugal é o governo de direita. O governo passado era o governo de esquerda. que aceitava essas coisas. E aí você tinha o quê? Sérios problemas no país. Você tinha falta de imóveis para alugar. Você não tinha. Encareceu muito o arrendamento, que é o aluguel em Portugal. O arrendamento em Portugal. Os valores ficaram absurdamente altos. sem condição do próprio português fazer o seu arrendamento. Então, não tinha. Por conta da demanda e da procura. Da oferta. Então, a gente tem que pesar isso tudo. Nós temos que pesar. Mas vamos dizer assim. Mas o que o canal Rei Comunidades tem muito... Por que você está falando isso? O que ele tem a ver? Tem muito a ver. Você sabe por quê? Porque o trabalho que eu faço junto às comunidades, muita gente tem esse sonho. Muitas pessoas já conversaram comigo. E olha, somente aqui do Rio de Janeiro. O Brasil é grande. Muita gente está saindo do Brasil com direção a Portugal. Como eu falei, por conta dessa quantidade de gente. Muitas famílias estão saindo do Brasil buscando uma vida nova em Portugal. E isso é preocupante. Porque se o cara vai sozinho, é uma coisa. Mas se o cara leva a esposa, leva filhos, é completamente diferente. É uma responsabilidade muito grande. Que depois acaba caindo aonde? Nas costas do português. Nas costas do governo português. Quando você tinha a manifestação de interesse, que você apresentava, logo que chegava... Olha só. Antes de eu continuar a falar sobre isso, manifestação de interesse era uma exceção as pessoas que estavam ali. E esta exceção acabou virando o quê? Regra. As pessoas estavam entrando em Portugal e já de cara apresentavam a manifestação de interesse. Hoje, não existe mais a manifestação de interesse. Acabou. O governo português ele entrou com 41 medidas com relação à imigração em Portugal. As coisas não serão mais fáceis. O controle vai começar no aeroporto. Nós temos hoje a EES que vai controlar o fluxo de imigrantes em Portugal. Vai controlar o fluxo de turistas em Portugal. Não vai ser mais como era antes. Não vai. Esqueça. Acabou. Portugal fechou as portas para essas pessoas que estão indo sem visto. Você quer ir a Portugal? Está ótimo. Você quer emigrar para Portugal? nada impede de você fazer essa imigração. Porém, nós temos um porém aí. Você tem que ter o visto apropriado. A forma que a gente conhecia de entrar em Portugal acabou. Não espere mais você pegar o seu avião juntar a família vender tudo em casa vou para Portugal vida nova em Portugal. Isso aí acabou. tem a manifestação de interesse porque eu vi no YouTube porque o influenciador gente bota a mão na cabeça. Não acompanhe esses influenciadores. Eles só querem like. Eles só querem que o canal cresça mas eles não têm compromisso com você. Eles não têm. Eles não mostram a realidade de Portugal. Eles não mostram a realidade da Europa. eles querem sim. Eles querem que você faça tour com eles. Eles querem te vender tour. Eles querem te vender imóveis. Eles querem te vender carro. É isso que eles querem. E o brasileiro já sai do Brasil com essa ideia. Eu vou chegar lá e vou comprar um carro vou comprar um iPhone porque lá é barato. Não. Você o pouco de dinheiro que você está levando que já não vai dar você ainda se enfia numa dívida comprando carro comprando iPhone viajando para outros lugares ao invés de você procurar um emprego. Agora acabou. Quem tem a sua manifestação de interesse em andamento não quer veja bem não quer dizer que isso vai ser autorizado. É. Isso aí não vai ser autorizado. Não tem garantias nenhuma de que a manifestação de interesse que você deu a entrada vai ser autorizado. O brasileiro tem que ter mais responsabilidade. O brasileiro tem que ter noção daquilo que ele faz. Europa não é Brasil. Se ele acha que ele sai daqui um país do Oba-Oba e chega lá da mesma forma está errado. Ele tem que chegar em Portugal como uma nova pessoa e não trazendo essas coisas ruins do Brasil. Está errado. Então eu estava explicando para vocês o porquê desse canal porque eu vejo eu participo eu já reuni com pessoas eu converso com pessoas que não é assim. Portugal não é novidade para mim. Eu já estive em Portugal umas cinco vezes. Não é novidade. Eu vejo aquilo que vem se escalando ao longo do tempo e isso não ia dar certo. Na troca de governo isso não ia dar certo. Por dois motivos. O português não estava mais aguentando. A União Europeia estava cobrando direto. você tem ali a alimentação subindo de preço. Como eu falei para vocês o arrendamento subindo de preço. A bagunça que está na cidade é gente dormindo em praça gente dormindo em rua e não é somente uma pessoa ou um casal família que as pessoas saem daqui como eu sei disso. Uma pessoa que era motorista de Uber aqui no Brasil aqui no Rio de Janeiro disse eu estou indo embora porque eu vou ser motorista de Uber em Portugal. Eu falei para ele olha você chegando lá você para ser motorista primeiro você tem que estar legalizado para você começar a trabalhar. Não não precisa. Então você vê o brasileiro é teimoso. Precisa sim. E falando com ele você precisa estar legalizado a tua carteira de motorista não é a carteira de turista que você tem. Você tem uma carteira de motorista do Brasil. Você para começar a trabalhar com transporte você tem que tirar uma carteira de motorista em Portugal. Não mas não precisa porque eu vi no vídeo que o brasileiro é teimoso. O brasileiro acaba pagando pela sua teimosia. jamais empresa nenhuma Uber vai aceitar você trabalhando de Uber com carteira de motorista do Brasil. Isso não existe gente. O brasileiro vai ter responsabilidade quando? Caramba ele sai daqui do Brasil vende tudo. E outra coisa a forma que as pessoas estavam entrando no Brasil se você está buscando uma melhoria de vida então você sai daqui você devendo cartão de crédito teve gente que pegou empréstimo bancário sabia que não ia voltar mais para o Brasil pegou empréstimo bancário e foi para Portugal e não pagou o empréstimo teve gente que em Portugal estourou o cartão porque sabia que não ia voltar mais e que a fatura ele não ia pagar. Então é essa mudança de vida que você quer para você? Você tem certeza disso? é isso que você quer? Você arrasta tua mulher você arrasta os teus filhos para você dar continuidade àquilo que você fazia aqui no Brasil? Então ia chegar uma hora que não ia dar certo e não deu acabou acabou a brincadeira e aí tem gente que está dizendo não mas isso é passageiro não é passageiro isso veio para ficar volta a dizer nós temos agora um governo de direita um governo que foi muito cobrado pelo povo português e pela União Europeia outra coisa o Portugal ele recebe muito investimento de pessoas que querem mesmo viver em Portugal em condição e aí o que que acontece americanos ingleses franceses italianos estão indo para Portugal investindo em Portugal comprando imóveis para morar lá do momento que eles começam a perceber que Portugal já não é mais a mesma coisa Portugal agora vive o início de uma baderna eles pulam fora eles não vão querer ficar e olha o governo português não vai deixar de ter pessoas certas pessoas mais aceitáveis do que pessoas que estão indo para ali para tentar a vida eles não vão trocar o certo pelo duvidoso as pessoas que estão indo estão indo para tentar a vida aí o que que acontece você não dá certo você não consegue arrumar emprego se você arruma emprego aquilo que que você tem de salário não consegue pagar um arrendamento não consegue você se manter em Portugal é muito bonito eles chegarem fazerem vídeo esses influenciadores aí que levaram você para um buraco que muitos agora voltaram para o Brasil agora sem condição nenhuma nem no Brasil nem em Portugal estão no limbo estão numa situação complicadíssima porque não pensaram gente vocês têm que botar na cabeça o seguinte a previsão seja para uma pessoa duas pessoas você tua esposa teu filho é de um ano quanto é o custo de vida em Portugal no mês você multiplica por 12 e se você tem a sua esposa você multiplica por 12 você multiplica por duas pessoas e aí tem o seu filho também que tem um custo não fiquem achando ah porque eu vou sair daqui porque Portugal tem a saúde pública eu não vou gastar nada vai sim quem disse que não você lá tem coparticipação você faz uma consulta você pede uma consulta e você paga por essa consulta é pouco é mas você paga não pensa você que você vai ter condição de fazer uma cirurgia de você fazer tratamentos não não vai você vai ter que pagar impostos você vai ter que pagar imposto de renda para você começar a ter direito a isso a estrutura de Portugal foi feita para os portugueses a quantidade de pessoas ali é pequena acho que é 11 mil ou 7 11 milhões ou 7 milhões veja que eu estou falando de mais de 1 milhão somente de brasileiros imagina outras nacionalidades esse procedimento que o governo português acabou tomando não foi somente para brasileiro foi para todos os imigrantes estão ali irregulares eles vão sofrer essas sanções não é uma implicância com o brasileiro agora o comportamento do brasileiro não é legal o comportamento do brasileiro não está de acordo com o que o europeu costuma a se relacionar não está vamos ser sinceros eu não vou passar pano na cabeça de brasileiro eu sei que muita gente aqui vai falar bobagem e eu vou acabar cortando mas o meu papel aqui é falar é explicar da forma que esse canal aqui fala para as comunidades eu conversei com muita gente como mesmo agora com as mudanças tem gente que está indo dizendo eu não acredito nessas mudanças tem gente que está indo dizendo para Portugal querendo dar entrada na manifestação de interesse não existe mais vai botar na cabeça quando a pessoa é muito teimosa ela é muito burra e está levando esposa e está levando filhos por que que você não abre a sua mente para de pensar se lembra daquela situação que você faz uma cirurgia bariátrica e o médico fala para você você tem que parar de pensar de ter uma mente gorda de gente gorda você você fez uma cirurgia você tem uma outra forma de você se alimentar e você não pode ter uma mente de gente gorda você é a mesma coisa você não pode mais ter uma mente de brasileiro esquece essa questão do gesso de querer levar vantagem em tudo você não vai conseguir agora acabou como eu coloquei fechou a porta fechou mesmo e tem gente que fala assim ah mas isso não vai durar muito tempo vai isso é definitivo eu vou explicar para você que é definitivo em Portugal como em outros países você tem um centro de atendimento de acolhimento a esses imigrantes você chega no aeroporto você está numa situação ilegal você é recolhido para esse centro e ali eles vão acabar de fazer a entrevista com você para saber de fato qual é a sua real situação se você não atende as necessidades de Portugal você vai ser extraditado vão te mandar de volta vão te mandar de volta e a prova maior de que essa situação veio para ficar é que esses centros estão sendo ampliados por conta do número gigante de pessoas que estão indo para Portugal e outros centros estão sendo criados então quem se o governo não tinha a intenção de manter isso de levar isso adiante ele não ia criar novos centros ele não ia expandir os centros que estão aí então isso aí veio para ficar você agora quer entrar em Portugal você tem que ter o seu visto tudo bonitinho tudo legalzinho agora você nós temos aqui o EES que agora vai aumentar o controle em Portugal aliás o EES vai aumentar o controle na Europa principalmente dos países que fazem parte da zona da zona changing né e ali você vai ter o seu visto escaneado você vai ter que deixar suas digitais ali e você vai tirar foto e ali vai ser vai constar a data que você entrou em Portugal e o horário que você entrou ou seja você tem direito a 90 dias com mais 90 dias de prorrogação passou isso a polícia vai atrás de você e agora é polícia e segurança pública ela vai atrás de você tá não tem mais o que você se esconder não tem mais aonde se esconder as pessoas saindo daqui e iam para Portugal para tentar um emprego e ali qualquer empresa em Portugal eu vou me referir a Portugal porque nós estamos falando de Portugal na Europa é a mesma coisa qualquer país da Europa você só tem emprego você só recebe emprego de uma pessoa para uma pessoa quando ela está legalizada e o que as empresas estavam fazendo em Portugal você entrava com a manifestação de interesse você apresentava para a empresa que você tinha manifestação de interesse e ela te dava um emprego com essa com o término da manifestação de interesse as empresas não tem mais condição de dar emprego para você porque a multa é altíssima ou seja você agora de fato é ilegal você está em condição de ilegalidade dentro de Portugal então esqueça esqueça essa situação de que você vai conquistar abra sua mente pare para pensar leve em consideração que eu falei para você que você tem que fazer uma previsão o brasileiro não estava fazendo isso tinha gente que estava vendendo tudo dentro de casa e ia embora e o que é pior veja bem tudo que foi hoje construído contra o brasileiro é por conta do comportamento que ele tinha em Portugal você pegava uma casa ou um apartamento mobiliado tinha gente que vendia os móveis dentro da casa para depois voltar para o Brasil isso é justo isso é certo olha a pecha que nós estamos pegando por conta dessas pessoas é brasileiro chegando é é tocando é pagode em praça Portugal é um país tranquilo de paz é por isso que o europeu gosta de ir para Portugal eles querem ter paz eles não querem chegar numa praça e escutar pagode e o brasileiro é espaçoso o brasileiro gosta de fazer isso ele não quer saber se ele está trazendo problema para outras pessoas aqui no Brasil isso acontece o cara bota o som altíssimo e dane-se o vizinho não vai fazer isso em Portugal então são essas coisas é esse comportamento que fez com que o português não visse mais os brasileiros com bons olhos não visse e aí você tem a prostituição as mulheres indo para lá claro não são todos veja bem gente quando eu coloco isso tudo eu quero dizer para vocês que não são todos mas quando sai na mídia brasileiro foi foi polícia prendeu brasileiro num assalto é brasileiro acabou sujou para todo mundo brasileira foi pega fazendo prostituição foi pega para todo mundo porque as pessoas já estão de saco cheio as pessoas não querem mais saber de brasileiro sem contar eu vou fazer outro vídeo com relação a Europa entrada na Europa tá eu estou fazendo esse somente de Portugal mas eu vou fazer um exclusivo para a Europa tá bom que esse vai falar sobre outras coisas que cabe Portugal sim mas as pessoas tem que ter um entendimento do que está acontecendo na Europa é as coisas estão mudando o europeu não quer mais é tanto turista no país porque ele não tem como receber ah mas tem tem países que recebem o turista porque eles precisam do turismo sim precisa mas tem que ter uma estrutura e a Europa nós estamos vivendo num momento em que todo mundo pensa em Europa já estão deixando um pouco os Estados Unidos de lado e só querem saber de fazer viagem para a Europa a Europa não tem estrutura mas isso aí é um tema para o próximo vídeo então meu amigo minha amiga você que está querendo ir para Portugal pense duas vezes então é isso vocês tem que ver que o mundo está mudando as coisas estão acontecendo e as pessoas não são não estão mais aqui é como antes a Europa a produção só para vocês terem uma ideia a produção de lixo não comporta o sistema de limpeza é um para aquela para aquela população quando você tem uma demanda muito grande tudo cresce tudo aumenta e Portugal não é diferente é a mesma coisa você tem pessoas precisando de serviço médico você tem pessoas querendo comer querendo trabalhar precisando trabalhar crianças precisam estar em escola e aí é um problema sério porque o governo ele tem que se preocupar com filhos de imigrantes que ele não sabe de onde é que está vindo esses imigrantes porque não tem o controle devido vocês acham isso justo? vocês acham que um pai e uma mãe que pega seus filhos vamos morar na Europa vamos para Portugal e aí chega em Portugal agora eu tenho que procurar escola com meu filho você acha que o português o governo português tem que arcar com esse compromisso com essa responsabilidade porque ali nós temos uma criança não é adulto ali é uma criança então tem que ter creche tem que ter creche e muitas das vezes não encontrava Portugal é uma maravilha as pessoas estão encontrando emprego em que condição essas pessoas estão encontrando emprego em que condição essas pessoas estão encontrando moradia olha em 2016 veja bem 2016 na primeira vez que eu fui a Portugal um arrendamento em Portugal Lisboa na região de Lisboa era 400 euros 500 euros no máximo um apartamento bom dois quartos ou três quartos hoje 400 euros você vai encontrar um arrendamento desse lá pra dentro de Portugal bem distante naqueles vilarejos bem pequenininhos é isso que você vai encontrar e o brasileiro ele quer o que? Lisboa e Porto as duas cidades aonde o arrendamento explodiu hoje você tem arrendamento em Portugal 500 euros 600 euros 800 euros mil euros na região de Lisboa já passa de mil euros na região do Porto já está batendo mil euros mil euros gente é um pouquinho menos do que o salário mínimo de Portugal e o resto? e pra comer? para o transporte? apagar a conta de água de luz de telefone internet gás como é que você faz? aí você tem que arrumar um emprego pra tua esposa ou seja você sai de uma escravidão de um país sem qualidade nenhuma de vida que é o nosso país que é o Brasil e aí você vai para Portugal você vai ter sim você vai ter tranquilidade você vai ter um pouco mais de segurança aliás muito mais de segurança porém você vai ficar escravo ali você vai viver de fazer hora extra você vai viver sob as condições da empresa se você vai ter que fazer hora extra se você não vai ter que fazer hora extra ou seja você tem que fazer dinheiro porque o que você ganha você não vai conseguir pagar o arrendamento e aí o que sobra pra você? é você ir lá pra aqueles cantões de Portugal e aí você arruma um emprego numa cidade e mora a 80 quilômetros de distância e o que é pior você é obrigado a ter carro você sabia que muitos lugares são vilarejos e esses vilarejos não tem ônibus mas não tem ônibus mesmo sabe? não tem ônibus não tem transporte público você não tem uma farmácia em muitos lugares não tem farmácia não tem supermercado não tem nada é um vilarejo muito pequenininho e ali é que você vai encontrar um arrendamento de 350 euros 400 euros é isso que você vai arrumar e aí você faz o que? é obrigado a ter o que? um carro é mais uma despesa né? mais uma despesa combustível manutenção do carro seguro que é obrigatório então essas coisas não são pensadas imagina você todos os dias vai e volta 80 quilômetros 160 quilômetros num dia isso não é brincadeira não você busca na internet vejam os vilarejos que estão disponíveis com arrendamento barato gente eu estou trazendo para vocês a realidade eu conheço Portugal como conheço outros países eu sei a realidade de Portugal é uma maravilha mas eu sou o aposentado quem é aposentado a minha esposa é aposentada isso seria uma maravilha para a gente né? como nós fomos ver Caldas da Rainha é uma maravilha agora quem está buscando emprego quem está com criança isso não é uma maravilha isso é um terror a criança vai sofrer muito então isso é o que eu queria deixar bem claro para vocês que vocês não façam isso eu estou vendo essas duas situações né? esse rapaz que está saindo já deve ter ido está saindo aqui do Rio de Janeiro para tentar ser motorista de Uber em Portugal não vai conseguir não vai conseguir outro está indo embora vendeu tudo acabou com tudo se desfez de tudo por que eu estou falando isso? porque ele veio me oferecer se eu estava interessado no computador não eu não quero computador ah porque a gente está vendendo vendendo televisão máquina de lavar enfim se desfazendo de tudo para fazer dinheiro e ir para Portugal eu falei rapaz não faça isso não mas eu vou lá eu vou dar certo porque tem gente na internet que está ganhando dinheiro isso é maldade isso você que é influenciador negativo isso é um influenciador negativo que está na internet só para você ganhar seguidor só para você fazer teu canal crescer desculpa mas isso é muita sacanagem sua porque você que está aí você sabe o quanto que a situação piorou em Portugal o quanto que está difícil e você não fala nada você só quer vender um lado bonito porque é mais fácil para o ser humano aceitar uma coisa bonita do que a realidade a realidade dói ninguém quer ver a realidade ninguém quer ver a realidade as pessoas querem ver sonhos elas aceitam sonhos agora quando você fala de realidade ela diz que você está dando para trás que você é negacionista que você é isso você é aquilo porque não querem aceitar a realidade elas preferem ver a realidade ao vivo depois bater o desespero querer voltar pedir dinheiro emprestado entrar em contato com a família pedir socorro para que mandem dinheiro para eles voltarem e o que é pior tem muita gente batendo na porta do governo português pedindo dinheiro porque o governo português dava agora não mais eles estavam dando a passagem de volta agora não mais então vai ser uma situação muito difícil você que está saindo agora você que é teimoso você está saindo agora sabendo das coisas que estão acontecendo eu estou sendo mais do que claro as pessoas que me seguem as pessoas que que se relacionam comigo falando para você você sabe você que fez o empréstimo no banco e que tem a intenção de não pagar esse empréstimo porque você está indo embora você que pegou o seu cartão de crédito o seu cartão o cartão da sua esposa para gastar lá fora porque você não tem a intenção de voltar para poder pagar essa fatura que você está deixando aqui no Brasil tenha a certeza você vai bater na imigração e você vai voltar porque antes você tinha que apresentar o seguro saúde passagem de volta a localização se você ia ficar no hotel ou na casa de alguém se você tinha a carta convite nada disso morreu e agora vai ser exigido muita coisa vai ser exigida agora então você vai bater ali e você vai voltar e tem gente que agora estava indo até mesmo antigamente tinha-se a preocupação de fazer uma reserva no hotel né comprar uma passagem de volta só para poder enganar a imigração e depois pararam de fazer isso estavam indo com a passagem de ida pessoas com malas 5, 6, 9 malas sei lá quantas de ida agora acabou volta a dizer o governo lá agora é de direita não aceita o povo não quer mais esse governo que foi eleito em Portugal foi com o compromisso de barrar isso tudo e volto também a dizer não é somente com o brasileiro é com outros outros países outras nações que estavam fazendo isso estavam escalando entrando para Portugal usando Portugal como porta da Europa e escalando outros países acabou não tem mais a forte pressão que a União Europeia fez em cima de Portugal fez com que isso tudo mudasse lembrando 41 medidas que o governo agora entrou para acabar com isso tudinho então você pense direitinho quer ir para Portugal vai o D7 que é o visto para aposentado está lá os vistos não mudaram você quer ser estudante tira seu visto de estudante o visto gold você quer empreender em Portugal está lá o visto gold o de turista está lá você agora você vai ter que entrar pela internet se cadastrar pagar uma taxa de 6 ou 7 euros e aí a aprovação da sua entrada veja bem não é um visto como se vê nos Estados Unidos a aprovação da sua entrada em Portugal se dá em até 96 horas e aí você foi aprovado você imprime aquilo ali e quando chegar em Portugal você apresenta todas essas documentações que eu falei para você se for o caso carta convite passagem de volta a estadia se você é estudante você vai ter o visto de estudante se você é um empreendedor você vai ter que ter o seu visto certinho de empreendedor se você está querendo morar em Portugal porque você é um aposentado você vai estar lá com o teu visto de 7 lembrando de agora em diante chegou em Portugal você é o teu o teu passaporte é escaneado uma fotografia vai tirar será tirada sua e você vai ter que deixar suas impressões digitais ali não vai ser mais como antes então finalizando a forma que estava sendo feita acabou a porta se fechou em Portugal vamos partir do zero e com muitas regras que a Europa não quer mais isso a União Europeia não quer mais isso o espaço Schengen não aceita mais que imigrantes venham a entrar nesse espaço sem controle algum nós temos crimes acontecendo direto e dos mais variados possíveis pense direitinho principalmente se você tem filho você tem que fazer uma previsão você tem que fazer um estudo você tem que saber se de fato você tem condição financeira de ir para Portugal aquilo que eu falei para você se programe no mínimo 12 meses tem é arrendamento e o proprietário está pedindo 5, 6 10 depósitos no valor do arrendamento você tem esse dinheiro esse dinheiro e se não der certo em Portugal quando você voltar você tem uma estrutura te esperando ou você acabou com tudo e outra coisa não tente ir para Portugal da forma como antes você vai voltar tá isso aí é pacífico você vai voltar você não vai passar da imigração na Alemanha já está acontecendo isso em Portugal já está acontecendo isso e outra coisa muito importante que eu vou falar agora se você está indo para Portugal para dar entrada em Portugal mas para pegar uma conexão para outro país a imigração agora está sendo muito dificultada são poucas pessoas que atendem a imigração e as filas são enormes você tem ali muito mais de duas horas numa fila para você ser atendido e você está arriscado a perder a sua conexão tá então você se atende com isso é para você não ter mais dores de cabeça porque se você conseguir passar pela imigração para pegar uma conexão que a primeira imigração é feita em Portugal você está arriscado por conta desse tempo e olha isso aí não é um problema de Portugal se é um problema seu com a companhia aérea você vai perder seu tempo na fila sim se está ali duas horas e pouca quatro horas eu já peguei mais de duas horas e meia numa fila naquele caracolzinho ali ó interminável se você tem uma conexão para outros países tem conexão que leva uma hora é o tempo de uma hora uma hora e meia uma hora e dez você vai perder a conexão depois você vai ter que se entender com a companhia aérea porque foi você que perdeu não foi ela ela ficou ali aí você vai ter que chegar num acordo para ela tentar um outro voo para você enfim é dor de cabeça em cima de dor de cabeça principalmente se você tiver com o que? filho criança tá bom? meu amigo e minha amiga eu espero que você tenha toda a sorte do mundo porque eu não estou aqui para jogar areia no sonho de ninguém mas eu sou realista eu não vou te alimentar esse canal aqui vai perder até seguidores mas eu estou falando a verdade esse canal sempre falou a verdade eu não vou colocar eu não vou inflar o seu sonho doido porque às vezes a gente tem sonhos que nós sabemos que a gente não vai conseguir levar para frente e esse agora é um deles está arriscado o teu sonho virá um pesadelo muito grande e eu não quero isso para você principalmente se você estiver levando criança se você estiver levando seus filhos que você tenha muita sorte felicidade que você tenha êxito porém vá para Portugal vá para Itália para França para Alemanha para Inglaterra para onde for mas que você deixe no Brasil o seu comportamento de brasileiro porque se você está entrando na casa dos outros você tem que dançar a música está sendo tocada ali e não achar que o português o francês o italiano vai tocar a sua música porque não vai vai dançar a sua música porque não é assim que a coisa acontece tá bom tenha um comportamento digno e se você não aceita as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil não chegue nesses países mudado uma nova pessoa você quer começar uma nova vida comece sendo uma nova pessoa o próximo vídeo eu vou falar sobre as questões da Europa esse problema que está acontecendo na Europa muita gente está querendo para a Europa e lá não está bom também a situação não está agradável não está fácil e aí eu vou falar um pouco sobre isso né porque é muito triste a teimosia a teimosia leva ao choro leva à tristeza à depressão e é isso que a gente não quer aqui se você não é inscrito no canal se inscreva mande esse esse vídeo para os seus grupos de whatsapp para aquelas pessoas que querem ir para Portugal ou ir para outro país a coisa não está boa avisa para ela que vai sair um vídeo sobre a Europa é para ela ter atenção aquilo que ela pretende fazer porque não vai ser fácil tá bom meu amigo minha amiga deixe seu like deixe um comentário não sendo abusivo tire suas dúvidas eu estava tentando fazer uma live mas ia tomar muito meu tempo eu preciso fazer uma live algumas pessoas já me perguntaram sobre isso mas por enquanto eu eu prefiro fazer quando eu tiver mil inscritos que aí eu terei condição de falar para mais pessoas pesquisar buscar novos temas poder atender a mais pessoas tá bom fiquem com Deus e tenha mais juízo tá tenha mais juízo eu sei que o Brasil não está bom vai ficar pior e eu tenho a certeza de que para muita gente a saída é a porta do aeroporto porém essas pessoas que estão indo embora de fato estão indo embora são pessoas que estão que tem condição financeira e que podem se sustentar lá fora tá bom mas você vai ter que se preparar fique com Deus e até o próximo vídeo e aí E aí